Bom dia, bota para mim uma limonada aí, uma limonada. Meu amigo, a boca chega e está seca. Consegue nem cuspir, bota. Caramba, parece que tem areia. Bota para mim uma limonada aí, uma limonada. Eu queria saber a hora que ele bota o limão. Se eu boto o limão, que hora? O limão. Isso aqui é o verdadeiro. Limonada, né? É o limonada. Isso é, oxê, limonada. Isso é nada. Mude o nome. Gostei, mas mude o nome. Limon água. Limon água. Bota, bota. Uma bolachinha dessa, bota. Eu gosto de uma bolachinha dessa. Bota para mim também. Bota um mamãozinho desse. Bota uma mão para mim. Um outro. É que lindo. Bota dois ovinhos desse para mim. Bota para mim um menino. Bota um. Menino. Bota para mim só o mamão, só, viz. Só o mamão. Cancela o mamão aí, mano. Cancela o mamão. Brasil, Brasil, tu é goi. Bota para mim um manguzazinho. Eu estou com uma fome. Deve ser a bota e um manguzazinho para mim. Brasileiro. O negócio é brasileiro. Agora o bicho aí está meio grosso, né? Está meio grosso. Tá com caldo. O engoio chega bem aqui, velho. Aquela engolhada. É um manguzão, uma papa. Tu é doido. É cimento de milho, né? Cimento de milho. Mas eu acho que eu vou cancelar isso aí. Diz que saiu um gol do Brasil. Está no intervalo? Não, está no intervalo. Não, me saiu um gol. Depois saiu um gol. Saiu. É que no rádio sai primeiro, mas tu é doido. No rádio avisa primeiro, né? Sai um gol. Tá certo. Deixa comigo, ó. Bota para mim uma batatinha frita dessa para mim aí. Como? Uma de dois. Duas de três. Bota três. É. Duas de dois. Uma de dois. Duas de três. Uma de dois, né? É. Com pouco sal, muito sal. Bota. Bota. Duas de dois. Três de quatro. Quatro de cinco. Cinco de seis. Bota duas de dois lá. Olha, está aí com sede. Tu vai comer sal. E sal e batata. Até as bolinhas. Boa. Que boa. Esse negócio de bota está dando certo. Obrigado, meu filho. Vai dar um rapaz ali. Obrigado, meu irmão. Cinco reais. O meu Deus é rico. Eu não comi um mês de batata. Um mês. Bota um pratinho aí para mim, meu filho. Bota um pratinho aí para mim. Oxe, que prato o quê, homem? Senta aí. Senta aí para comer. Aqui mesmo. Sem prato. Sem prato não. Senta, senta. Senta. Gente, mano. Tu vai perder uma comida dessa. Vem, vem, comer. Eu sou alérgico. Eu sou alérgico. Eu sou alérgico. Se sente, meu irmão. Você está perdendo uma comida dessa. Obrigado, velho. Estou numa dieta grande, grande. Estou focado. Estou focado. Não tirou nem a sandália. Não tirou nem a sandália. É o prato. O prato é a casa. É o tamanho de prato. Aí é prato. Gente, é esse tamanho. Pera, soube. O prato. Tá. Tá.